Mais um dom dado a Deus para minha pessoa. Sou feirante, me orgulho porque trabalho dignamente. Fazer salgados, vender salgados é um dom que Deus me deu. Me orgulho e digo com toda a franqueza do meu coração. Sou feirante, trabalho dignamente em busca de um futuro melhor. Para os meus filhos. Fiquem todos com Deus e vamos a mais um dia de luta ao alcance das nossas vitórias. Deus, obrigada por tudo que tem feito por mim. Amém.